O momento se aproxima, está chegando a hora da grande mudança. Vamos falar sobre o presidente Bolsonaro se preparando para ir para a Argentina, já que ele foi convidado e o Lula não foi, para estar ali com o Milley, o novo presidente argentino. Essa ida do Bolsonaro deixa a grande mídia em desespero. Eles sabem que a vitória do Milley fez com que o povo brasileiro, de uma forma ou de outra, despertasse. É como se o povo brasileiro, eu e você, fomos nocauteados com a vitória do Lula. Ficamos meio assim tontos, sem saber muito qual o caminho a seguir, e aí nós começamos a melhorar, a melhorar, e com a vitória do Milley agora as coisas melhoram muito mais. Já estamos fortes, firmes e fortes, prontos para a batalha. Bolsonaro preparado junto com Michele Bolsonaro e alguns outros guerreiros indo para a Argentina para trazer essa energia que está deixando a esquerda revoltada. Também vamos falar sobre o pastor Sila Maslapaia, que rasgou, destruiu o Alexandre Moraes. Ah, nós precisamos mostrar isso para vocês. O pastor, simplesmente, como sempre, ele tem sido coerente nessa questão do Alexandre Moraes. Então, o Silas Malafaia realmente vai para cima dele, e você precisa assistir isso. E também vamos falar sobre a vergonha, né? Nós temos um presidente que simplesmente nos envergonha. Um dia após, nós temos um patriota que morreu de maneira injusta, de maneira errada, onde a família deve processar esse estado nojento do Brasil. Ele vai comemorar, ele vai entregar umas honras ao Alexandre Moraes e à sua esposa. Vamos falar sobre esses três assuntos, três assuntos importantes para você aqui no nosso canal. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Seja bem-vindo. Agora são seis horas e seis minutos da manhã. Sete minutos da manhã, desculpa. É muito bom estar aqui com vocês. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. E uma ótima notícia. Só está faltando mil e quinhentos reais para a gente chegar aos 30% da nossa vaquinha. Então, se você não conseguiu doar ainda, não ajudou ainda, vidagringapix.gmail.com Nós estamos fazendo uma vaquinha de todo mundo doar aí R$ 22,00 ou R$ 2,22, porque aí a gente consegue chegar. Estamos faltando R$ 1.500, uma vez que chegarmos a esses R$ 1.500, a gente começa tudo. Comprar tudo e mostrar para você como é que a gente... Ah, vou ter que aprender como é que mexe nas coisas, mas tudo vai dar certo. Galera, inscreva-se no canal. Vamos direto ao assunto. Vamos começar com o pastor Silas Malafaia rasgando o Alexandre de Moraes. Eu já começo a bater palmas sempre quando vejo isso aqui. Vamos lá. Pouco abençoado do Brasil, desde o ano passado que eu venho denunciando os abusos e absurdos de Alexandre de Moraes, o ditador da toga. É só você entrar no meu canal do YouTube que tem vários vídeos. Eu vou mostrar dois episódios recentes para vocês verem o nível desse ditador. Vou lembrar com você. O ditador da toga. Eu adoro quando ele fala isso. O ditador da toga. Muito bom. E isso é verdade, né? Eu já vi vários vídeos. No nosso canal, nós já mostramos uns dois ou três vídeos dele sobre isso. A gente lembra da briga da família dele com uma outra família no aeroporto de Roma? Eu lembro. Tem um laudo da polícia italiana dizendo que ia encostar levemente no óculos do filho dele. Agora, olha o que eles fizeram. A ex-presidente do STF, Rosa Verde, porque isso tudo é um coluio, estão todo mundo junto, manda a polícia federal na casa dessa família. Abuso de autoridade. O inquérito está no STF, essa família não tem foro. E o pior, Alexandre de Moraes vira assistente à acusação. Nunca do que a sua família está envolvida. Usurpação de competência. Artigo 129 pertence da Constituição, pertence ao Ministério Público, a ação penal. Para vocês verem o que é que eles andam... E aqui foi o que o Pavinato falou. Nós mostramos o vídeo ontem à noite. O Pavinato falou sobre isso. Falou sobre que o Alexandre de Moraes abriu uma jurisprudência, porque ele era a vítima que estava ali naquela participação. Então, agora, a vítima, no caso, a esposa do patriota que nós perdemos, ela poderia usar essa mesma jurisprudência. Claro, claro que, infelizmente, o Brasil é um país de piada. A jurisprudência só serve para quem eles querem. É inacreditável esse negócio. Continua aí. E agora, coisa mais grave. Um inocente, porque quem acusa o ônus da prova, que, segundo dizem, estava na baderna do dia 8, foi preso, o senhor Clareston, e agora morreu. Só que, em fevereiro, tem um laudo médico no processo dizendo que ele corria risco de vida. O advogado entrou de novo em setembro. A procuradoria pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não ficava nem aí. E agora tem que um cinismo. O que aconteceu? Ditador desgraçado Alexandre de Moraes. Tem sangue nas tuas mãos. Com a conivência dos dez ministros do SPF. Com a conivência do seu Rodrigo Pacheco, esse covarde próprio presidente do Senado, que mancha a reputação do povo mineiro e de grande parte dos senadores, com exceção. Com a conivência de uma imprensa covarde, omissa e parcial. Com a conivência da OAB, cantada de covarde, só prestam para defender esquerdo opar. E falar do Ministério dos Direitos Humanos, só se for para defender esquerdo opar de bandido. É uma vergonha o que estamos assistindo. A Constituição sendo rasgada, o devido processo legal sendo rasgado, o Estado democrático e direito sendo jogado na lata do lixo. A esquerda cansou de fazer paterna nesse país. Nunca foram acusados de golpe, tacaram fogo no Ministério da Agricultura em 2017, invadiram o Congresso Nacional. O STF não se meteu em nada. Agora, pessoas que não têm foro no Supremo sendo julgadas com abuso de autoridade desse ditador desgraçado, Alistair de Moraes, que venceu em impeachment e para a cadeia. Que país é esse? Que covardia é essa? Que omissão é essa? Aonde vamos parar? Até onde isso vai chegar? Fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu protesto. Eu não tenho medo de ditadores. Eu não tenho medo. E vou dizer uma palavra aqui. Senhor ditador da toga, Alistair de Moraes, que tem sangue nas tuas mãos, se você e os seus colegas escaparem do Supremo poder de uma nação que é o povo, vocês não vão escapar do Supremo poder do universo que é Deus. Não importa quando será. Deus vai agir e vocês vão pagar pela covardia e morte de inocentes. E tem outros lá, hein? Doentes. É uma covardia, gente. O que estamos assistindo no país fica aqui a minha indignação e o meu protesto. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Muito forte. Eu concordo com tudo que ele falou. Entendeu? É muito forte o que a gente vê acontecendo. E realmente é isso, né? Cara, é um país que a gente não pode acreditar que está acontecendo isso. É como se nada tivesse acontecido. E o Pacheco, como bem colocou o pastor, o Pacheco tem sido omisso por anos. Agora, ele começa a fazer alguma coisa e a gente tem que aplaudir, nós temos que apoiá-lo, porque hoje vai ter a votação, vamos torcer para que isso passe no Senado e vá logo para os deputados e vamos apoiar aí, fortificar aí a nossa pressão sobre os deputados para que venha a ser votado e a gente consiga, então, passar essa lei. E tu vai chegar no STF, se passar no Congresso e na Câmara, e provavelmente o STF vai barrar. Mas é isso que a gente quer. A gente quer essa confusão, a gente quer essa briga, a gente quer que o Pacheco, ele está fazendo essa PEC porque existe um poder entrando dentro do outro. Se ele fizer essa lei, essa lei passar no Senado, passar na Câmara, chegar no STF e eles barrarem, realmente estará comprovado aquilo que ele vem falando. Então, precisa fazer mais, precisa fazer mais, mais leis para pará-los mais, que eles briguem e nós aqui estaremos com a pipoca torcendo para a briga, exatamente, e ficar de olho no que está acontecendo. Mas essa questão do Alexandre de Moraes, ele realmente está se queimando e não vai ficar assim, como o pastor falou, que se não pagar agora, vai acabar pagando, porque algo como esse não vai passar assim de nada. olha só agora o Lula, olha só isso, pessoal. Isso um dia depois da morte de um patriota. Ele foi ali para homenagear e dar ali os prêmios de grande para o Alexandre de Moraes, uns outros, e inclui a Janja. A Janja. Eu estava lendo aqui uma matéria, eu quero pegá-la aqui para conversar com você sobre essa matéria, porque ela é, no mínimo, interessante. Ela é, no mínimo, interessante. Olha só, essa matéria aqui. Tem umas coisas interessantes no nosso, o Metrópolis, o Metrópolis começa a colocar umas matérias interessantes que diga do mínimo. Olha só o que diz aqui essa matéria, galera. Galera, dá o joinha, compartilha com seus amigos aí, vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Olha isso aqui. Deixa eu aumentar aqui para você, talvez, ver de uma forma melhor. Espera aí. Deixa eu aumentar aqui para você, para você poder ler junto comigo. Espera aí, vamos lá. Uh, eu acho que agora ficou muito grande. Será se ficou muito grande? Não, dá para ser ver. Ficou só aquele negócio na frente ali, mas dá para ser legal. Vamos lá. Janja, a condecorada e você não tem nada a ver com isso. Olha só que sensacional esse artigo, né? Janja recebeu a mais alta condecoração da Ordem do Rio Branco pelos seus serviços e méritos excepcionais. Quais foram esses serviços? Alguém lá no grupo do WhatsApp falou que se não fosse pela visita íntima, ela não seria a primeira dama. O pior é que é verdade. Foi boa demais essa. A primeira dama, a Janja, ainda não tem gabinete próprio no Palácio do Planalto, mas já tem a condecoração. O seu marido, Lula, concedeu-lhe a mais alta condecoração de Ordem do Rio Branco pelos seus serviços e méritos excepcionais. quais foram esses serviços? Isso não é nada, isso não é da nossa conta. E tem mais, a condecoração faz sentido de um ponto de vista histórico mais amplo. Ou seja, é muito bacana o que ele escreveu aqui, não vou ler tudo, eu posso colocar lá no grupo do WhatsApp para você ler, mas interessantíssimo, né? É tipo assim, ela ganhou essa condecoração gigantesca e a gente quer saber o que não é da nossa conta. Mais ou menos, né? Por quê? Porque ela não fez nada. Ela não fez absolutamente nada. É uma decoração. É uma decoração, né? Não é uma... Não é... Porque o que supostamente aconteceu no caso dessa é uma condecoração. Mas o que nós estamos vendo é simplesmente uma decoração. Botaram aquele negócio ali como se ela fosse uma árvore de Natal e botaram aquilo ali. É uma decoração, porque ela não fez absolutamente nada. E como o amigo no grupo do WhatsApp falou, se não fosse pelas visitas íntimas, ela nem primeira-dama seria. E olha que isso é fato. Dói. A verdade dói, mas é fato. E aqui vamos agora ao ponto em que a mídia, a grande mídia, está revoltada com o Bolsonaro e você vai entender o porquê. Olha o que a grande mídia fala aqui. Chegando em novidades aqui pra mim, olha só. Bolsonaro já tem passagens emitidas pra posse de Javier Boi. Ele viaja no dia 7, volta apenas no dia 11, ou seja, 7, 8, 9, 10, 11, você já estava antecipando isso, né, Jussara? São 5 dias de viagem. Michelle Bolsonaro confirmada, ela vai. Valdemar da Costa Neto vai acompanhado da esposa, terão assessores, equipes, vários deputados e senadores e uma comitiva de mais... Você está sentindo a inveja? Está sentindo a inveja da grande mídia que Bolsonaro está indo para a posse do presidente da Argentina e o Lula não foi convidado? Rapaz, isso é muito bom. E eles estão revoltados. Cara, a gente vai ver mais. A grande mídia toda vai dar xilique. Vai ser um xilique total em toda a mídia dando xilique. Vai ter jornalista chorando, vai ter jornalista gritando, mas é muito bom, rapaz. Está indo o Bolsonaro, está indo a nossa Michelle Bolsonaro, está indo uma galera da direita para apoiar esse presidente e para apoiar a direita brasileira. Esse que é o ponto. Tudo é método. Por que eles estão dando xilique? Por que eles estão tão pé da vida? Vamos lá, vamos lá. 20 parlamentares. Então, a gente está falando aí, gente, de uma comitiva expressiva da direita. Repetindo, então, as informações. Mais de 20 parlamentares acompanhando Bolsonaro após se diminuiu, Michelle Bolsonaro confirmada, Valdemar da Costa Neto confirmado com sua esposa, as passagens de Bolsonaro já estão emitidas e ele vai estar cinco dias por lá justa para somar e dizer é entre aspas. A gente não vota, não pode votar no ex-presidente Bolsonaro, né? Mais valida nessa estratégia de fortalecer a gente não pode votar no ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que vocês nunca puderam votar. Vocês nunca puderam votar porque a grande mídia não permite. Vocês nunca puderam, né? Nunca puderam. Mesmo se quisessem, não podia. ...do conservadorismo, da direita. Eles querem aproveitar isso, Raquel, essa vitória do homem e estender esse reflexo. Querem fazer isso assim, que essa onda seja uma onda grande. para eles continuarem surfando pelo menos por um bom tempo, até o final desse ano para se reorganizar e aí voltar, começar o próximo ano, que é um ano super importante. Por quê? Temos as eleições dos Estados Unidos, que eles apostam muito, ali na eleição de Donald Trump, que é muito, né? De Bolsonaro. E também tem as eleições municipais, que são ali e o objetivo principal do Valdemar Cossel Neto, que é o presidente do PL, quer que Bolsonaro seja esse principal cabelo litoral, para ele fazer maior número de prefeituras, de municípios, ali no próximo ano. Então, essa posse do Melê, eles estão aproveitando tudo isso pelo simbolismo de lá, de tentar mostrar, a direita se reorganizando aqui no continente, mas também dando esse retardo, eles vão para a Argentina, mas eles estão olhando para o Brasil. O que isso significa? É um turnário, conservadorismo, é uma onda que não é passageira, na Argentina voltou, a direita volta ao poder, e isso pode acontecer no Brasil. Então, é uma estratégia, Raquel, de dar esses recados, de plantar uma sementinha de que Bolsonaro e a direita estão com fôlego nos próximos anos. Então, tentando convencer aí, estão tentando articular a ida também de Cacir de Freitas e do governador Fernando Calhado. Olha só o desespero, galera, olha o desespero. Eles estão desesperados porque eles sabem que a direita voltou. Eles estão desesperados porque eles sabem que aquelas pessoas que estavam um pouco desanimadas voltaram a ter ânimo. as pessoas já começaram em as ruas. Dia 15 já teve um número interessante de pessoas na rua. Com a vitória do Milley, eu tenho certeza que esse número ia aumentar muito. Mais pessoas estão falando de política. Mais pessoas estão nos grupos de WhatsApp agora. Mais pessoas estão assistindo os nossos vídeos. ou seja, a direita começou a despertar novamente. Claro que você, muitos de vocês, seis horas da manhã, a maioria de vocês não voltaram a dormir. Mas muitos que despertaram ali para 2016, 2017, quando o Bolsonaro perdeu as eleições, eles voltaram a dormir. Voltaram a dormir, voltaram a descansar, voltaram a esquecer da política, mas agora com a vitória do Milley traz essa energia que faz essas pessoas voltarem à luta. Agora estamos juntos, acreditamos numa virada, acreditamos que o momento é esse, o momento é a direita se levantar, o momento é a gente ter agora essa PEC sendo, passando no Senado. O momento é a gente aproveitar essa onda na Argentina que essa onda chegue nos Estados Unidos e que nos Estados Unidos essa onda volte para o Brasil e a gente volta a ver a grande direita voltando. Imagina você ter o presidente Donald Trump, o presidente Bolsonaro, o presidente Milley e o Bukele. Esses quatro presidentes dominando a América do Sul, dominando a América Central e dominando a América do Norte. Seria sensacional e é possível o que nós precisamos fazer é continuar nessa luta, é continuar lutando todos os dias, aprendendo todos os dias, crescendo todos os dias, melhorando todos os dias e apoiando aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão lutando pela liberdade, como o Milley fala, liberar carajo, aquele que luta pela liberdade, nós precisamos vencer essa luta. Galera, Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, vou colocar um outro vídeo agora, mais ou menos daqui umas quatro horas vai entrar esse vídeo que a gente fala de um assunto muito interessante. Por que que você acha que a grande mídia começa a atacar o Lula? Por que que a Globo, Estadão, Polícia de São Paulo, Metrópolis, começam a atacar o Lula? Você está entendendo? Eu faço ali mais ou menos uns 20 minutos, eu mostro, vou mostrar para você o porquê. A jogada por dentro disso tudo e você vai entender o que realmente está acontecendo nessa política brasileira. Você vai entender a questão da grande mídia, a questão do Alckmin, a questão do Lula, o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Te vejo daqui a mais ou menos a quatro horas no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Um abração. Te vejo depois. Não esquece de dar a sua vaquinha para a gente conseguir chegar ainda essa semana a essa meta, tá?